Guita, grande compositor brasileiro, estranhamente um pouco esquecido, bastante esquecido, não ganhou jamais, nunca, o nome de como Pixinguinha, Ari Barroso, Lamartine, Noé Rosa, e no entanto um autor assim, um músico maravilhoso daquele Rio de Janeiro, pianista, chefe de orquestra e com grandes parceiros na letra também, autor de, deixa eu ver, Foxtrot Mulher, aquele que foi tão tocado, naquele tempo se fazia Foxtrot, o Noé Rosa, Lamartine, Custódio, todos eles escreveram Foxtrot, e músicas lindas como Promessa, Algodão, Rosa de Maio, Noturno em Tempo de Samba, Feitiçaria, Realejo, aquele bairro afastado onde em criança vivia a remoer melodias de uma ternura sem parto, ternura sem fim, e hoje eu vou ter o prazer aqui de tocar um custódio, muito bonito o Samba Canção, Saia do Caminho, de parceria com o Melvaldo Rui, já falecido e irmão do também famoso Haroldo Barbosa, né, aqui eu tenho pra cantar e pra me acompanhar, essa família que eu adoro, que são os Caymmes. 1 2 4 4 4 5 6 6 Seus trapinhos, junte tudo o que é seu, e saia do meu caminho. Nada tenho de medo, mas prefiro viver. Sozinha, nosso amor já morreu, e a saudade sempre é minha. Música 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 Música